Depois de folgar na primeira rodada do Grupo B, Rezende visitou o Pinheiral e ganhou com folga dos donos da casa. Depois da estreia com vitória sobre vassouras, a torcida recebeu Pinheiral de camisa laranja com festa no ginásio do CIEP 291. É vitória certa, 5 a 3. Mas antes que os donos da casa tentassem qualquer lance, Rezende abriu o placar nesse gol de Sérgio aos 27 segundos. Rezende colocou pressão e o Wallace ampliou. Embalados pela torcida, Pinheiral se acertou e Iã marcou o primeiro gol em casa. Muito importante, depois da torcida com a gente, como nós ficamos muito tempo sem jogar, aí voltando agora, estamos treinando bastante para tentar classificar. Vai virar o jogo, vai empatar e vai virar, com certeza. No segundo tempo, Pinheiral até que tentou, mas os adversários não abriram espaço para mais nada. Douglas marcou duas vezes. Jogo muito importante, a gente sabe que é o primeiro jogo, a gente sempre é complicado, porque vem o nervosismo, a gente quer fazer um bom trabalho durante o campeonato. Então a nossa perspectiva é continuar trabalhando, fazer bons jogos, resultado é o que importa, não adianta só fazer bons jogos. Começamos com o pé direito e é muito bom para a gente. E Fabrício fez o quinto. Vitinho estava doido para balançar a rede, mas esse belo chute foi na trave. O lance ali foi uma fatalidade, tinha que ser, a gente treina bastante, é o ponto forte que a gente tem. Infelizmente a bola não entrou, mas ficou no quase, né, em Resende vai entrar com certeza. Fim do jogo e o placar final foi cinco para Resende, um Pinheiral. Esse ano a gente está com um conjunto muito bom, tanto quando troca a mesma intensidade, trocando os três quartetos, mantemos a mesma intensidade, teve momentos que demos uma desligada, substituímos e mantemos a mesma intensidade, então eu acho que a palavra-chave desse ano é o conjunto. Os três pontos ficaram com o Resende, que no próximo jogo vai receber em casa a equipe de Rio Claro. Enquanto isso, Pinheiral folga e volta para as quadras na quarta rodada, no dia 5 de abril, quando vai jogar também contra Rio Claro. Agora vamos trabalhar forte aí, temos uma semana de folga, para no próximo jogo conseguir a vitória novamente e em busca do nosso objetivo aí, que é que elas ficarem para a segunda fase. E amanhã tem mais bola rolando no sul do estado, vamos ver então como ficam os jogos deste domingo. Olha só, pela segunda rodada do Grupo B, amanhã a partir das 11 da manhã, Rio Claro e Vassouras no Ginásio Silvano dos Santos Arruda, em Rio Claro. Tem jogo pelo Grupo C, olha só, terceira rodada, Grupo C, amanhã também às 11 da manhã, Paulo de Fronten e Paraty, o jogo no Ginásio Municipal Iracy e Gaiar em Paulo de Fronten, jogo com portões fechados, tá, por causa de uma punição aplicada a Paulo de Fronten na edição do ano passado. Encerrando os jogos de amanhã também pela terceira rodada do Grupo C, 11 da manhã, Três Rios e Angra do Seis, no Complexo Esportivo Social Olímpico em Três Rios. Lembrando que é torcida única, sempre a torcida do time mandante. Todas as informações na nossa página no GE.